Marginha foi invadida por criminosos no bairro Jardim Petrópolis, pertinho aqui da TV. Foram levados cerca de R$ 25 mil em materiais. Olha, hoje, infelizmente, quem está fazendo uma obra, fica mais barato para ele colocar um segurança a noite inteira dentro da obra do que deixar Deus dará. Porque, olha só, se ele está pagando, olha como é que pode. O cara vai construir hoje e precisa deixar um segurança dentro da obra, porque senão levaram R$ 25 mil lá de dentro. Como é que faz agora para ele construir? Uma covardia grande demais. Agora, quem entrou aqui, olha, conhece. Sabia que tinha tudo isso aí. Se cavucar, vai achar. Põe no ar. O crime, possivelmente, foi cometido durante a madrugada, já que os funcionários chegaram cedo e começaram a dar falta de alguns materiais. Essa faca ficou para trás. Segundo o André, responsável técnico da obra, localizada no bairro Jardim Petrópolis, em Varginha, perto da TV Alterosa, foram levadas 24 torneiras, 36 válvulas, ponteiras de mangueira de incêndio de todos os andares, fiações, lâmpadas e as ferramentas dos pedreiros. Um prejuízo de aproximadamente R$ 25 mil. Além do prejuízo financeiro para o meu cliente, nós temos agora o trauma, o pessoal todo parado, agora vamos ter que nos reorganizar, esperar vir fazer a troca dos equipamentos que foram danificados. Isso gera preocupação nossa, e como que agora vai ser daqui para frente, e também o desgaste e o chateamento do meu cliente, que estava todo empolgado e acorda cedo com essa péssima notícia de que o estabelecimento dele foi roubado. Os responsáveis pela obra acreditam que os criminosos levaram cerca de cinco horas para juntar todos os materiais e depois fugir com cerca de seis sacos. Eles ainda, olha só, retiraram o batente da porta e deixaram bem aqui no chão, na entrada desse futuro hotel que segue em obras. Eles vieram preparados. A nossa empresa, nós temos o costume de tudo que a gente tira, a gente armazena para o cliente e nós devolvemos para eles, seja usado, igual aqui, nós tiramos a fiação que era antiga, coloca no saco, as válvulas antigas, coloca no saco, entrega para o cliente. Isso tudo foi levado. Então, são aproximadamente cinco, seis sacos de 60 quilos que eles levaram. Agora nós temos que saber se foi isso nas costas, se vieram de carro, ou um carrinho, ou o próprio carrinho da obra que foi levado também. O prazo de entrega da obra era de 101 dias, segundo o responsável. Aqui vai funcionar um hotel. Há dois meses, os nove funcionários trabalham todos os dias para concluir o serviço. Agora estão desse jeito, cabisbaixos e parados. Grande prejuízo, porque temos prazo de entregar a obra e não vamos conseguir concluir, porque só o que foi levado dá uns 15 dias de trabalho. Então, tem que refazer mais isso ainda, vai ser um prejuízo tremendo para nós. E o pessoal já fica preocupado também lá fora, né? Estão tudo parados ali, sem saber o que vai fazer. Se vai parar a obra, se vai continuar. As ferramentas que tem que comprar de novo. É terrível. Uma sensação de competência da nossa parte, não saber nem o que fazer. As vítimas acreditam que os suspeitos devam voltar para buscar mais materiais. Infelizmente, o Varginha está sem segurança nenhuma nas obras. Nós precisamos ser melhor assistidos aí pelos órgãos fiscalizadores, polícia, investigação, porque tudo isso tem um comprador. E é só para mexer na base que com certeza acabam esses delitos. Olha, mexer na base. Você falou com propriedade. Tem que ser quem compra. Mas os caras que metem a mão nisso também têm que serem presos. A polícia faz um trabalho espetacular.